Olá pais, mães, padrinhos, madrinhas e todos os convidados. Hoje iremos apresentar a história de Jarbas e Verônica. A primeira vez que eles se viram foi na igreja e Jarbas olhava fixamente para Verônica. Parecia que ele estava até hipnotizado. Jarbas? Jarbas? Depois de um tempo, Carol faz as coisas funcionarem, passando o telefone de Jarbas para sua irmã Verônica. E não demorou muito para eles conversarem e conversarem. Após muitas conversas, eles se encontram na praça. E nesse dia estava um frio! É, acho que nesse caso o frio deu uma ajudinha. Oito meses se passaram e Jarbas dá para Verônica a tão esperada aliança de ouro. Ah, como é lindo! A aliança! Posteriormente, os dois vão pedir a aprovação dos pais para se casar. E é claro que eles aceitam. Com uma condição. Tem que trabalhar bastante, ter uma boa casa, ser um bom pai, ter uma boa renda, avistá-los sempre, cuidar bem dos filhos, ajudar na faxina, pagar... E chega o dia tão esperado. Que sejam muito felizes. Parabéns, Jarbas e Verônica. E aí E aí E aí E aí Obrigado.